O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Um novo trabalho recém-publicado no periódico AGU Advances lança um alerta aos astrônomos. Nem toda a atmosfera planetária, em um mundo similar à Terra, que seja rica em oxigênio, é um indicativo de vida. Financiado pela NASA, um quarteto de cientistas modelou diversos planetas de porte terrestre localizados na zona habitável de estrelas do mesmo tipo do Sol, variando a composição e a dinâmica desses mundos. Tudo para demonstrar que há rotas não biológicas para o acúmulo de oxigênio na atmosfera. Aqui na Terra, o alto percentual de oxigênio vai para a conta da vida, mas não precisa ser assim. O artigo, que tem como primeiro autor Joshua Kirsansen Toton, da Universidade de Califórnia em Santa Cruz, mostra que planetas podem ter nível de oxigênio comparável ao da Terra se a proporção de CO2 para a água for alta, se o inventário inicial de água exceder 50 oceanos terrestres, ou se o inventário inicial de água for muito baixo, algo como 30% dos oceanos da Terra. Mas eles sugerem que esses cenários de oxigênio abiótico poderiam ser discriminados dos de oxigênio biológico pela caracterização dos outros componentes da atmosfera ou pela análise da superfície do planeta. Cássio, duas coisas me ocorreram aí. Primeiro, aquela coisa bem Star Trek, né? De você ter planetas classe M, ou seja, com a atmosfera respirável, mas sem vida, desabitados. Ele mostra aí alguns caminhos pelos quais isso poderia ser viável. Não são todos, tipo, não adianta aquele modelo lá de efeito estufa descontrolado, melhor não tentar habitar Vênus, é uma péssima ideia. Mas alguns, planeta deserto e tal, talvez fosse ar respirável com alta taxa de oxigênio. E outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, a gente já sabia que para as anãs vermelhas, por conta da atividade estelar mais intensa, ultravioleta, aquela história toda de você quebrar as moléculas na atmosfera, você poderia ter um aumento de oxigênio em planetas rochosos aí, como a Terra, que criassem esse sinal fake aí, que simularia o oxigênio da vida na Terra. Mas agora eles estendem isso para estrelas F, G e K. Então saímos das M e das menorzinhas e vamos para as outras. Parece mais uma versão daquilo que a gente tem batido aqui a tecla sempre. Cada planeta vai contar a sua própria história. Não basta estar no lugar certo, na estrela certa, mas tem que ter a composição certa, a história certa. O que você achou desse resultado aí? É, isso é fato que você está falando e é uma coisa que me deixa... Eu até mencionei isso, quando o assunto subiu, esse argumento subiu, que é, pô, desse jeito parece que realmente nós somos um ponto bem extremo, né? O fato de ter vida na Terra é um caso bem raro, raríssimo. E aí não adianta nem tentar falar de equação de Drake e zona habitável de anãs vermelhas, porque parece que realmente as coisas apontam, que são sempre contra, né? Os números estão sempre contra. O que eu acho legal nisso aí é outra coisa que a gente estava discutindo aí outro dia, quando a Perseverance pousou, que era assim, ah, você acredita que... você está perguntando, você acredita que tem alguma coisa? É, que vai achar alguma coisa de vida agora, né? No passado ou atualmente? E aí eu tinha... e como vai ser a reação, né? Você espera que vai ser como a fosfina em Vênus? Então, exatamente. Quando a gente está olhando para fora de Marte, né? Não é o caso. E usar a detecção de oxigênio como biossinatura, que ali, né, está em desequilíbrio. O oxigênio se fixa, ele é altamente reativo. Então ele se fixaria no ferro, no cálcio. E sendo mantido, teria que ter uma fonte biológica. Antes mesmo de acontecer, já tem aí um cenário em que não é necessário, né? Vida, para que haja oxigênio em quantidades bem grandes, mas que não representa a existência de vida, né? Vida bacteriana, algas, coisas desse tipo que seja. E seria oriundo do quê? Da quebra do CO2, seria oriundo de vapor d'água. E para isso teria que ter um cenário, né? De 50 vezes os oceanos na Terra, ou então quase nada. Um planeta deserto com pouca água. Mas de qualquer maneira, tudo isso iria para a atmosfera, seria quebrado e daria um sinal de oxigênio. Então eu achei interessante que já apareceu aí a controvérsia antes do argumento. E nós temos, claro, que testar todas as hipóteses. Então já mostra uma maneira de que pode dar um objetivo de ter oxigênio, mas que isso não seja imediatamente indicativo da presença de vida. Mas aí é outra história que é sempre... Ah, isso é um desafio para os novos telescópios. Eles falam do ELT, que está sendo construído, e deve entrar em operação, se tudo der certo, depois de 2030, se não me engano. Deve começar com o GMT, que acho que já está em 2025 ou 2024. Eu já não me lembro mais o que aconteceu. Mas enfim, coisas que estão indo aí, empurrando, sendo empurrado, e a gente vai precisar de novos instrumentos, novas tecnologias. E, pelo menos, já sabemos que um sinal de detecção desta bioassinatura não é necessariamente uma bio, mas simplesmente uma assinatura de uma atmosfera em desequilíbrio que pode ter outra origem que não a biológica. Pois é, e aí tem vários aspectos que eu acho fascinantes. Primeiro esse, de que a gente vai ter que olhar toda a assinatura, todas as moléculas que tiverem por lá, para realmente caracterizar o planeta, a fim de entender de onde veio esse oxigênio ou não. E outro aspecto diz respeito à evolução da vida, porque a gente fala do oxigênio como uma bioassinatura, ou seja, algo que é produzido pela vida e indica a presença de vida, mas, por outro lado, a gente sabe também que o oxigênio ele é um gás que muito provavelmente o seu acúmulo na alta atmosfera tem relação com a evolução da vida complexa na Terra. Então, quando esse oxigênio aumentou, você vê o surgimento de formas complexas, a vida multicelular, etc. que é o caminho para você ter a evolução de animais e plantas, que foi o que a gente viu por aqui. Então, assim, eu fico imaginando qual é o impacto de você ter planetas, entre aspas, prontos para morar aí pelo universo, se isso facilita a evolução de vida complexa ou se é o contrário, porque, de repente, também a gente pode falar assim, ah, não, facilitaria a vida complexa se já tivesse vida simples, mas a vida simples não pode surgir em uma atmosfera desse tipo. Então, é realmente um quebra-cabeça muito grande, e eu acho que você tocou num ponto interessante, que é assim, cada descoberta que a gente faz abre mais cinco perguntas, né? É, exatamente, exatamente. E tem uma questão, né? O oxigênio, o oxigênio por si só, ele é tóxico, né? Você não aguenta viver numa atmosfera que seja com alta percentagem de oxigênio. Você tem aquelas câmeras hiperbáricas, aquelas câmeras de alta oxigenação, mas se você ficar muito exposto àquilo, aquilo que eu falei, o oxigênio é reativo, é reativo demais, ele começa a atacar, né? As células, as moléculas das paredes celulares, e acaba se tornando um efeito tóxico muito grande. Tanto é que a nossa atmosfera é balanceada, e o oxigênio é 20 e poucos por cento, né? Do total. Essa seria uma discriminação, né? Para você ter uma vida complexa, para você ter uma vida simples, com uma atmosfera com grandes quantidades de oxigênio, eu esperaria que fosse, na verdade, muito tóxico, para que se desenvolvesse quantidades apreciáveis aí de vida, e que ela pudesse se desenvolver. Eu não sei qual seria, se há algum grau de adaptação que permita viver com o oxigênio dessa natureza, né? Uma porcentagem muito alta, mas, em princípio, pelo menos a vida como a gente conhece aqui na Terra, seria bastante complicada. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.